Governo sem construir mercado moderno em Taibese e Nomanleuana. Da Daunê, o número vendedor em mercado Taibese e Nomanleuana continua a aumentar. No Neto-Urplano, o seu outro lado do município de Iatina-Noin, sem serviço a mútuo com o Ministério do Comércio e da Indústria, a tu construir mercado moderno em Taibese e Nomanleuana. Mas tem falta de canalização para a tubele fornecer na fatimba-henba. Só que tem vendedores em barato demais. Então, a gente tem plano, o presidente da autoridade de RASIC, Gregorio Saldanha-Morris, tem plano, tem caracatama, o assamento para a tubele, para a tubele construir mercado moderno e tradicional. Antes do governo de Rússia, o governo de Rússia mudou o vendedor balo na defesação de estrada nem no mercado de Nomanleuana, mas o vendedor será a cumprir a decisão, mas a condição marcada é o suficiente. Aqui para a cobertura de Noman.